Se os pais não falam em língua de sinais, a criança não vai ver sinal. Ela vai apenas ter uma linguagem primitiva caseira. Uma comunicação caseira que vai ter conflito quando chegar na escola. E aí, quando chega na escola, vai aprender o quê? A língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, sem uma base inicial da língua de sinais, ela não vai poder fazer essa ponte. Então, vai ficar cada vez mais difícil. Só que não é só a língua portuguesa, não é só o português. Também a redação. Como vai aprender a construir textos, frases, palavras? Como vai aprender todo o processo de cognição da escrita da língua portuguesa, se não aprendeu a língua de sinais? Que vai precisar elaborar o seu raciocínio lógico. Vai ter condições. Para isso que nós vimos alguns textos de surdos. Porque ele fala como ele pensa, ele escreve como ele pensa. Porque ele não elaborou. na forma da construção da narrativa lógica. Mas saindo da língua portuguesa, como é que ele vai trabalhar, por exemplo, com ciências, biologia, a química, a física, história, geografia, a matemática, o espanhol e inglês? Como vai trabalhar o corpo humano? O corpo humano, ele precisa conhecer, precisa. Então, como o surdo vai aprender sobre o corpo humano? O que se come, o que se bebe? O que se excrementa como fezes ou como urina? O que é a lágrima? O que é o sangue? Como ele vai aprender? Como? Na biologia? Na química? Na história? A história da vida, do passado? Do futuro, agora? Como ele vai posicionar em cada coisa, em cada ambiente? E na matemática? Como ele vai trabalhar os números? Números inteiros? Não tem sinal para número inteiro. Número. Número fracionado? Sinal de número fracionado. Número positivo vai ser o país? Vai ser com a soma? Os números positivos, os números negativos? Como é que vai trabalhar toda essa construção? Os professores estão aí sem saber como fazer. Professores com licenciados em matemática, história, química, física, geografia, estão aí esperando que alguém lhe ensina como é que vai se ensinar. Mas a discussão é da língua portuguesa. Como ensinar a língua portuguesa para o surdo? Isso aí tem. Mas como vai ensinar a biologia? Não é só saber o sinal do DNA? Não. Ou biologia com a letra B, como está em outro dicionário? Não. É saber todo o bioma, toda a história, todo o processo de vida. Desde os vertebrados, os invertebrados, aos terrestres, aos aquáticos, aos aéreos. Todo o processo. Microbiológico, macrobiológico. Todo o processo. Isso não se tem, não se trabalha. E quando muito se faz, coloca de uma forma tão rápida que ele não está dizendo que o sinal é que o sinal. Como é que o professor vai ver aquele filme, entender ou aprender aquele vídeo, mas depois ensinar para o seu aluno? Não é assim. Detalhe. Estão dizendo que os intérpretes vão assumir essa responsabilidade. Não pode, porque não tem sinal. E como é que vai ficar um intérprete para a história, física, matemática, química, biologia, inglês, francês, espanhol, língua portuguesa? Isso não existe. Isso é desumano. É uma responsabilidade sobrenatural em cima de um intérprete. Ele não pode ter essa competência, mas é o que estão fazendo com ele em sala de aula. Passa quatro horas o dia, amanhã ou a tarde todinha. O professor que chegar, ele tem que interpretar. Interpretar o quê? É um teatro. A sala de aula é um teatro. Não tem sinal para isso tudo. Ele não tem competência para isso tudo. Como é que o professor de matemática passa cinco anos aprendendo a licenciatura? O de química, o de história, o de física, o de geografia? E assim mesmo não sai preparado? E o intérprete, com o curso de um ano, um ano e meio, agora ele é intérprete e vai interpretar tudo. Isso não existe. É uma incoerência total. É uma irresponsabilidade escolar. Mas é o que estão dizendo. O intérprete resolve o problema dos surdos. Não resolve. Então o instrutor de Libras precisa estar junto. Desse aluno surdo. Sim. Mas se não tem sinal, então vai se trabalhar com o instrutor de Libras, outras situações, os conteúdos anteriormente, para poder trabalhar, para poder oferecer uma melhor aprendizagem. O professor tem que saber língua de sinais. Mas tem que saber como o aluno surdo aprende, para que possa construir o seu material de uma forma coerente, um passo a passo, na imagem, detalhadamente, estilçadamente, com descrição visual sinalizada. O passo a passo, como funciona. A árvore, madeira, madeira, papel, papel, escrever. A árvore, o ar, oxigênio. A árvore, natureza, planta, tronco, raízes. Então é essa construção, é esse o esquema que vai abrindo, vai ampliando o conhecimento. É isso que Gerard Vernor fala de esquema e de fala dos campos conceituais. É por aí que a gente tem que entender, é por aí que a gente tem que trabalhar. Mas isso precisa ser construído por imagem, para que o surdo aprenda por imagem. Não adianta colocar mão, 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 três, quatro horas lá na frente, que não vai resolver. E se pegar um contraturno e colocar ele no contraturno, para poder trabalhar, qual é a ligação que ele vai ter àquele conteúdo da manhã com a da tarde? Se não estiver exatamente construindo, elaborando mentalmente esses saberes. Então é muito complicado. Está muito complexo o processo. Está muito solto, muito perdido. E pegar essa criança, levar para uma escola bilíngue, para dizer que na escola bilíngue, só com surdos, só com o professor surdo, ele vai resolver entender? Não vai. Porque este mesmo professor surdo, ele também não teve essa formação. Os assuntos vão ser peneirados, peneirados, para tirar só o mínimo que é mais fácil de entender e deixar para lá. Ou então vai desviar o conteúdo para poder colocar só o que interessa. A escola vai virar só um ambiente de socialização, mas não de conhecimento, de construção de conhecimento. Então está tudo muito solto, tudo muito irresponsavelmente solto, perdido.